Olá! Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir. Gurias do Sub-20 do Inter vão enfrentar o Botafogo nas semifinais da Copinha São Paulo. Universidade Federal de Santa Maria conquista título gaúcho de handball masculino. E mais, na entrevista de hoje, nós vamos destacar o Cruzeiro de Cachoeirinha, campeão da Série B do Gauchão. Bom dia! As gurias do time Sub-20 do Internacional entram em campo amanhã de olho num lugar na final da primeira edição da Copa São Paulo Feminina, a Copinha delas. As jovens coloradas dominaram o grupo B da competição, que também tinha a Ferroviária, Vitória da Bahia e Minas Brasília. Com uma campanha perfeita, as alvirubras ganharam os três jogos, marcando 14 gols e sofrendo apenas dois. No domingo, o Inter bateu a Ferroviária por 1 a 0, gol de mileninha aos 15 minutos do primeiro tempo. Na semifinal desta quarta-feira, o time gaúcho vai encarar o Botafogo às 3 horas da tarde, no estádio Nicolau Alayon. A equipe carioca foi a primeira da chave D, também com um aproveitamento de 100%. Já as meninas do Grêmio se despediram ontem da Copinha com uma vitória sobre o Botafogo da Paraíba, por 2 a 0, no estádio do Canindé. Eduarda Dallarroz e Gisele fizeram os gols das Tricolores, que chegaram à última rodada sem chances de classificação no Grupo A. O vencedor dessa chave foi o Flamengo, que na quinta-feira vai encarar o São Paulo, em duelo que vale um lugar na final. A grande decisão está marcada para o próximo domingo, às 10h30 da manhã, no Canindé. E nós seguimos nos gramados. Agora nós vamos falar sobre o campeão da Série B do Campeonato Gaúcho de 2023. Nós estamos recebendo o presidente do Esporte Clube Cruzeiro, o Gerson Finkler Dias, e o capitão da equipe, o Faísca. E antes de mais nada, eu quero parabenizar pelo título e parabenizar vocês também para o retorno ao acesso. E eu quero saber assim, como é que chega o Cruzeiro para toda essa nova fase? Começando pelo presidente, depois que o Faísca também faça um balanço desse momento, que é também de sentir essa vitória, mas também já começar a se preocupar com o que vem pela frente. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Sempre é bom falar do Cruzeiro para a comunidade do Rio Grande do Sul. Realmente foi algo bem interessante, que a gente conseguiu. Nós fomos o último time a começar a treinar para a Série B. Conseguimos fazer uma equipe bem coesa, que trabalhou bastante. Conseguimos o título de forma sem perder uma partida. Às vezes eu falo invicto. Obrigado. E a gente está agora pensando, porque já começa, em abril, começa a série, o acesso, a Série A2. Então, o trabalho é corrido, o tempo é corrido. Nós temos uma eleição ainda no sábado para a presidência executiva. Mas é bom. É bom, o trabalho foi bem feito, foi bem concluído. E a gente agora vai começar de novo, do zero, fazendo como é o caso dos clubes do interior. As dificuldades que a gente tem para chegar a algum lugar e depois para conseguir se sustentar nesse lugar que a gente chegou. O Cruzeiro não é diferente de outros clubes do interior do estado. Vamos ter bastante trabalho. Mas vamos disputar a Série A2 e aí tentar, se Deus quiser, novamente subir e ter o acesso à Série A1 para 2025. Mirando na elite, né? Sempre. Boa tarde, tudo bem? É sempre um prazer vestir a camisa do Cruzeiro. Acho que a gente fez uma campanha aí de extrema excelência. A gente conseguiu esse campeonato de forma invicta aí com todos os atletas, a comissão técnica, o treinador Rodrigo Bandeira fez um grande trabalho. E se a gente se sagrou campeão, muito tem a ver com o Gerson e com o Rodrigo Bandeira ali, com toda a equipe que se doou ao máximo ali. E graças a Deus a gente conseguiu esse título aí. E faz que assim, né, tu como capitão, qual é a tua avaliação de como a equipe chega também para abrigar, como a gente falava, né, pela elite, para seguir subindo, né? Como é que ela chega para essa luta aí em 2024? Pois é, a gente até estava comentando ali já com o presidente para já procurar se programar aí para ano que vem. A gente já conseguiu manter uma base ali já, porque a equipe acabou sendo muito forte e a gente começar já o trabalho já para ano que vem, conseguir vir forte aí, conseguir... esse acesso novamente para procurar botar o Cruzeiro na Série A de novo. E, presidente, a gente tem também essa construção da Arena, né, um projeto arrojado. O que isso vem trazendo também? Porque é um momento positivo para a modalidade masculina, mas também um investimento para a feminina, né? A gente vê um crescimento das equipes, né, do Cruzeiro. Olha, a construção da Arena foi extremamente importante para a gente poder... melhorar o clube como um todo. A Arena é um equipamento de porte, né, é para 16 mil pessoas. Hoje ela está limitada a 5 mil, mas a gente pretende até o final de 2025 estar com ela completamente pronta. e é um trabalho sério, difícil, manter um estádio desse tamanho é muito difícil, mas a gente vai ter vários e vários jogos durante o ano, né? Nós vamos ter a equipe profissional, nós vamos ter a equipe feminina profissional, que nós começamos esse ano, de 2023, quase nos classificamos. Já começaram muito bem, né? Vamos começar de novo o ano que vem, a equipe feminina. Nós temos ainda a sub-20, a sub-17, a sub-15, que são equipes fortes. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos nessa equipe que se sagrou campeã gaúcha, seis jogadores da equipe que foi campeã gaúcha sub-17 em 2019, né? Formando uma espinha dorsal muito boa e que nos dá capacidade... Aquilo que a gente chama de base, né? Isso! O que nos deu condições de chegar onde a gente chegou, né? E que nos dá esperança de, o ano que vem, poder ter um ano tão bom quanto foi esse ano de 2023. E como é que a recepção, assim, de Cachoeirinha, né, Faísca? Que isso também... Houve uma migração, né, do clube. Como é que vocês sentem o clube lá? É, o clube está numa ascendência muito grande. Graças à campanha que a gente fez esse ano, a torcida acabou comprando a ideia também, acabou comparecendo. Então, procurar alinhar isso aí para o ano que vem, cada vez o Cruzeiro vir mais forte para a gente conseguir botar o Cruzeiro de volta a Série A. E, presidente, se discute muitas mudanças nos clubes, né? Ele pode virar uma sociedade anônima, por exemplo? Tem mais mudanças aí na gestão do clube que possam chegar, né? É, a sociedade anônima de futebol é uma tendência, principalmente, para os clubes chamados do interior, porque você precisa ter uma gestão um pouco mais qualificada. Hoje são pessoas que têm amor pela equipe que trabalham, mas nem todos têm conhecimentos técnicos, administrativos para fazer as coisas andarem. O Cruzeiro, ele, desde o final do ano passado, do início do ano passado, a gente tem autorização para transformar o Cruzeiro numa sociedade anônima de futebol. Nós procuramos parceiros ainda, os que se apresentaram não conseguiram enquadrar naquilo que o Cruzeiro entende que seria bom para o Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube de 110 anos de idade, campeão gaúcho por duas vezes, agora, campeão do acesso, campeão da Série B, é um clube de muita história, né? E que tem algumas coisas que ele precisa ser feito, mas ele precisa também de investimento. E hoje, quando a gente fala... Isso é bom para todas as partes, né? Exatamente. Construir assim... Nós temos uma ideia bem clara do que a gente quer, né? E essa parceria que a gente procura é uma parceria efetivamente, né? Não é uma venda pura e simples, porque a gente, como disse, tem uma história e a história tem que continuar, né? Mas, enquanto isso não ocorrer, nós vamos tocando o clube da forma melhor possível, né? Tentando manter a administração mais enxuta possível e fazendo que os custos sejam direcionados para a arena e para as equipes. Sim, e indo muito bem, né? Como a gente falou, tanto a modalidade masculina, né? Que o Faísca está aqui representando, quanto a feminina também. Eu quero agradecer demais a entrevista de vocês. O Gerson Finkler Dias, presidente do Cruzeiro, e o Faísca, capitão do time. Acho que o Faísca e a equipe têm uns dias aí de descanso, né? Tem que voltar com tudo, então já vou liberá-lo. E sucesso aí nos trabalhos aí no clube. E muito obrigada mais uma vez, presidente. E a gente fala agora das gurias do Internacional, que ficaram com o título da Brasil Ladies Cup de 2023. Que final de temporada para as coloradas! Nos últimos três meses do ano, rolou uma boa campanha na Copa Libertadores, a reconquista do título gaúcho e ontem à tarde, um título inédito, a terceira edição da Brasil Ladies Cup. A final com o Santos, no estádio do Canindé, em São Paulo, foi equilibrada na maior parte do tempo. No final, o que fez a diferença foi o talento da atacante Belen Aquino, uma das principais jogadoras alvirrubras ao longo da temporada. Aos quatro minutos do segundo tempo, a jovem uruguaia passou por uma Santista e chutou forte da entrada da área, sem chance de defesa para a goleira Ana Bia. Com as meninas do Santos tentando chegar ao empate, as coloradas foram seguras na defesa, mas sem deixar de levar perigo lá na frente. Aos 31 minutos, o time gaúcho quase ampliou o placar. Patti arriscou de fora da área, em arremate que só parou no travessão. Para o técnico Breno Basso, foi chegar, ver e vencer. Contratado no início da semana passada, garantiu em poucos dias o primeiro título no Internacional. No final, a Festa Vermelha e Branca no Estádio da Portuguesa dos Desportos. Bacana, né? E a equipe da Universidade Federal de Santa Maria bate campo bom e conquista título gaúcho de handball masculino. Os santamarienses da Rende UFSM-ASH garantiram o título no último final de semana em Caxias do Sul. No sábado, na semifinal, a equipe bateu o BR Esportes de Pelotas por 24 a 22, avançando para a final. Na decisão disputada no domingo, a equipe superou a EECB de Campo Bom por 25 a 24. Também participaram da competição estadual a ACF Prefeitura de Canoas e o Recreio da Juventude, de Caxias do Sul. Na campanha dos campeões, foram dez confrontos, com nove vitórias e uma derrota. Além do triunfo na fase final, a equipe da Rende UFSM saiu vencedora nas duas etapas classificatórias. Os santamarienses haviam garantido a vaga para a fase final do estadual na primeira colocação da tabela, com 22 pontos e sete vitórias em oito jogos. No próximo final de semana, o clube entra em quadra pela última vez na temporada para disputar os jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul, os JIRGs, que vão ser realizados em Santa Maria. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto